E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a planta corimbosa. Pois é, é uma planta muito conhecida no aquarismo, uma planta que eu diria que é de fácil manutenção. Recomendo para iniciantes principalmente. Além de ser uma planta muito chamativa. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela, agora, após a vinheta. Bom, então meus amigos e amigas, vamos falar agora um pouquinho sobre a planta corimbosa. É uma planta muito legal, bonita pra caramba também, fácil manutenção. E vou explicar pra vocês o passo a passo de como vocês podem ter uma planta como essa, sem grandes dificuldades, tá? Então vamos lá, é uma planta que, obviamente, por ser uma planta, dá prioridade em pHs mais ácidos, né? Porém, pode ser mantida aí em pHs até de 8.0, 8.5. É uma planta muito rústica, tá? Pela minha experiência com essa planta, eu só percebi um probleminha com ela. Ela dá alga com muita facilidade, tá? Principalmente aquela alga marrom, aquela alga mais escurinha, né? Então foi essa a minha percepção com relação a essa planta. Mas tirando isso, é uma planta muito tranquila, tá? Mas pra resolver o problema das algas, eu já fiz vários vídeos relacionados a alga peteca, alga marrom, enfim. Já fiz vídeo aí de vários tipos de algas. Que vocês podem estar combatendo, né? Pra poder resolver esse problema dela. Principalmente utilizando o carbono líquido. Já que carbono líquido não faz mal a esse tipo de planta, vocês podem utilizar e resolver o problema rapidinho, tá bom? É uma planta também que gosta de temperaturas mais baixas, assim como qualquer outro tipo de planta. Mas resiste muito bem até altas temperaturas. Vocês podem até manter aí 28, até mesmo 30 graus, tá? Que é uma planta que vai conseguir viver numa boa. Tem um crescimento muito acelerado. O que é ótimo, né? Pra galera que gosta aí de aquários densamente plantados. É ótimo pra fazer sombra no fundo. Mas tem que tomar cuidado também. Porque um dos pontos negativos dessa planta também é a questão da sombra. Por ela possuir folhas muito largas, né? Muito compridas também. Ela acaba criando muita sombra no fundo. E lá embaixo também existem folhas delas, né? E essas folhas precisam receber iluminação. Só que quanto mais ela vai crescendo, as folhas também vão ficando mais largas em cima. Essas folhas de cima acabam ocultando as folhas lá de baixo. E elas não conseguem receber a luz. E consequência disso, as folhas lá de baixo vão começar a definhar, vão começar a soltar. E partindo pro outro mundo pouco a pouco, né? Então acaba que a planta, que era pra ser muito bonita, bem chamativa dentro do aquário, acaba se tornando uma planta um pouco feia, né? Ela começa a ficar definhando. E só fica com folhas em cima, né? Onde entra a iluminação. Então pra resolver isso, não é tão difícil, tá? Primeiro, é só vocês aumentarem a iluminação de vocês. E colocar as lâmpadas em pontos estratégicos, né? Por exemplo. Geralmente nós colocamos as lâmpadas... Tô dando um exemplo de uma lâmpada caseira, né? A lâmpada de LED bulbo. Quando a gente corta o bulbo dela e direciona pra baixo, vocês podem colocar uma outra direcionada, mas lá pro fundo, né? Inclinada. Então vocês podem colocá-la na lateral de uma tampa de um aquário, por exemplo. Não perto da água, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas em cima, porém inclinada. De forma que a luz consiga penetrar até o fundo e chegue nas folhas lá de baixo. Ou então simplesmente vocês podando, né? Plantas gostam de serem podadas. Inclusive é uma coisa que antigamente eu não gostava de fazer. Ficava com pena de podar. Mas não, não fiquem com pena. Porque quanto mais vocês vão podando as plantas de vocês, mais bonitas elas se tornam, tá? Então podem os seus aquários. Não precisa também deixar o aquário zeradinho, com pouquíssimas plantas ali, porque podaram muito. Mas só parando. De forma que a luz ainda consiga chegar até o fundo. Não precisa deixar esse tipo de planta, como o caso da corimbosa, dobrar a lâmina d'água. Até porque como ela não é uma valisnéria, que ela tem essa característica mesmo de dobrar a lâmina d'água, a corimbosa fica estranha quando começa a dobrar, né? Ela começa a perder a forma dela, começa a ficar meio deformada. E as folhas em cima não ficam tão bonitas mais, né? Elas começam a enrugar um pouco. Então podem bem, deixe a iluminação entrar até o fundo, caso vocês queiram ver uma planta saudável com todas as folhas até o fundo, né? É ótima pra utilizar aí pra refúgios também de pequenos peixes, né? Alevinos também. É uma planta excelente, tá? Podem ter certeza que ao colocar uma planta como essa dentro do aquário, os peixes vão adorar, tá? É claro que não é legal colocar aí com peixes que fiquem... É tirando pedaço. Porque parece que é uma planta que atrai muito peixe, que gosta de futucar, né? Ela deve ter um gosto muito bom. Porque pela minha experiência aqui, alguns peixes como os barbos conchônios, por exemplo, eles ficavam futucando essa planta o tempo todo. Eles não atacavam nenhuma outra planta. Eles só ficavam futucando essa planta. Então ela deve ter um gosto bom, deve ter algum tipo de nutriente que eles estavam encontrando nas folhas, né? Então tem que colocar aí com peixes que realmente não mexam em plantas, pra deixar as plantinhas em paz, né? Porque as folhas realmente são bem chamativas, então isso acaba chamando a atenção de alguns animais. Bom, pra fazer mudas, é muito simples também, tá? Geralmente quando ela tá crescendo, vocês podem observar que tem alguns pontinhos de raízes pelos cabinhos delas. Ou vocês podem simplesmente pegar sem raiz mesmo, tá? Mas se vocês quiserem com raiz, é melhor ainda, óbvio. Então é só vocês cortarem o cabinho na diagonal, sempre na diagonal, que ajuda a fortalecer a planta. No dia seguinte, a parte de cima que vocês cortaram, já vai tá preenchida aí com alguma folha nova, né? Então isso é bem legal. Então vocês cortem na diagonal e replantem. É simples, tá? Se vocês querem pegar a planta sem a raiz ainda, também não tem problema. Com o tempo, ela vai começando a botar raiz, quando vocês enterrarem. Mas se quiserem pegar com raiz, é muito melhor, obviamente, né? Então é só ir cortando os talinhos, replantando, e logo logo vocês vão ver um resultado muito bacana dentro do aquário. Só tem que tomar cuidado também, que é uma planta meio... que segue a maré do aquário, né? A correnteza. Por exemplo, se vocês enterrarem ela de uma forma meio torta, ela vai crescer torta. Então é uma planta aí muito adaptável ao ambiente que ela vive. Então se vocês colocarem, por exemplo, ela retinha, ela vai crescer retinha, né? Agora, se vocês colocarem ela enterrada, tipo, onde tem uma correnteza muito forte, empurrando ela sempre pra um lado, ela vai ficar torta pra esse lado. O mesmo vale também, caso vocês vejam que ela se enterrou, né? Por alguma razão, soltou do substrato e tá boiando pelo aquário. Obviamente, com o tempo, ela vai dobrando. E dobra muito, tá? Parece até um caracol. Então, viu que ela soltou do substrato? Não deixa muito tempo ali, não, porque no dia seguinte ela já pode estar toda dobrada. Pegue ela e enterre de novo, se vocês querem ver o resultado dela retinha, né? Crescendo bem retinha e bonita. Eu já cometi esse erro de deixar pra lá. Ela desenterrou, ficou boiando aí por um, dois dias. Quando eu fui observar, ela tava toda dobrada, tá? Então é uma planta aí bem flexível. Ela vai se adaptando ao ambiente, né, galera? Então faz parte. A natureza é bem legal por causa disso. Porque a planta, ela vai se adaptando da melhor forma possível, né? Ela não necessita necessariamente de um substrato fértil. Também não precisa de CO2. Não precisa de nada disso, tá? Mas é claro que se vocês puderem oferecer esses recursos extras, será muito mais bem-vindo, né? A planta vai ficar muito mais bonita. Isso aí é inegável. Mas ela consegue, sim, viver numa boa sem o substrato fértil, sem o CO2. Tendo uma boa fertilização líquida, como por exemplo um NPK, já tá ótimo também pra ela. E com relação à iluminação? Bom, pela minha experiência aqui, a iluminação é algo também que ela não exige tanto. Mas se vocês puderem colocar uma iluminação mais moderada, eu acho que ficaria com uma qualidade muito superior, né? Uma luz muito fraquinha, ela tende a ir perdendo as folhas com o tempo. Ela vai sobreviver, né? Mas ela não vai ficar ali muito bonita por muito tempo. Então uma luzinha moderada, eu acho que já tá de ótimo tamanho pra ela. Aí vocês vão ver, uma planta bonita, saudável, bem verdinha, né? Do jeito que a gente gosta de ver. Ah, então uma iluminação moderada, um NPKzinho, eu acho que é o requisito mínimo pra essa planta ficar bonita, né? E minimamente saudável, tá bom? E por ser uma planta grande, né? Podendo chegar aí aos seus 60, até mesmo 70 centímetros de altura, É recomendado que coloque em aquários mais altos, né? Aquários grandes também. Eu, pessoalmente falando, eu acho que ela fica muito mais bonita em aquários grandes, tá? Mas tem gente que coloca em aquários pequenos, tudo bem. É um gosto de cada um. Mas eu, pessoalmente, gosto mais de ver essa planta em aquários maiores, né? Eu acho que por ela ter uma folha larga, comprida também, Eu acho que chama muita atenção e fica muito mais bonito numa montagem mais rústica, né? Pra um aquário desse gênero. E de preferência na parte de trás do aquário, né? Por ser uma planta muito alta e larga, Eu acho que ocupando a parte traseira do aquário fica muito mais bonito. Vocês podem criar aí verdadeiros paredões com essa planta. Então eu acho que vale a pena colocar na parte de trás. Se colocar na frente, provavelmente vocês vão acabar perdendo muito da visão, né? De curtir o aquário de vocês. Porque ela vai começar a tomar tudo. O mais recomendado mesmo é colocar na parte de trás. Tá bom, galera? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram, por favor, deixa o like de vocês aqui que ajuda demais no crescimento do canal. E comentem abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Querem ver mais vídeos sobre plantas? Deixa aqui nos comentários e sugiram aí quais tipos de plantas nós podemos trazer para os próximos vídeos. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.